O Davi Libesquinde deu uma solução muito interessante para aquele quarteirão que fica na Vida Paulista, Rua Augusta, Alameda Santos e Padião Manuel. Ao invés de ele fazer um prédio, alguns prédios naquele quarteirão, ele fez uma lâmina vertical e uma lâmina horizontal. A lâmina horizontal ocupa o quarteirão inteiro, ele é um pouco solto do chão e de tal forma que lá dentro haja uma rua interna e uma série de lojas, que é uma solução extremamente interessante, porque apesar de ser um espaço privado, ele tem um uso público e permite que as pessoas possam atravessar de uma rua até outra, por dentro do conjunto, possa fazer compras. E depois tem uma coisa muito interessante que é a seguinte, a preservação desse conjunto é feita exemplarmente pelo condomínio. É um condomínio que cuida de tudo isso e faz com que o prédio esteja sempre numa condição muito boa. E a gente vê que naquela lâmina horizontal, além do piso do solo, do térreo, existe mais dois pisos internos, que são ocupados por escritórios. E depois tem a cobertura dessa lâmina horizontal, onde tem um jardim muito bonito, onde tem um café, um restaurante, em lugar de fazer ginástica, que se chama academia. Então tem tudo isso aí. E depois, na lâmina vertical, tem residências e escritórios. Então lá é uma minicidade. Ele guarda lá uma característica de ter inúmeras funções, função de escritório, função comercial, de lojas, de restaurantes, de passeio, habitações. Então lá é uma síntese de uma cidade num espaço extremamente agradável, num local em que trabalhar é muito bom, passear é muito bom e morar é muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.